Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Minha criatura maravilhosa! Hoje, nesse vídeo, trouxemos 5 fundos imobiliários que vão explodir em 2024. A gente trouxe aqui o porquê. A gente trouxe tudo pra você entender e saber a lógica. Tá certo? E lembra, fundo imobiliário é aquela renda que cai no teu bolsinho, o aluguel ali, isento de IR. Ou seja, se investe, quanto mais você investe, quanto mais você reinveste os dividendos, mais dinheiro no teu bolso você vai ter ali durante todo o seu ano, durante... vai construindo o seu patrimônio. Então, é uma maravilha! Tá certo? E tem fundo que tá valendo aí, tem oportunidade. Vamos lá, pessoal! O primeiro fundo, já sem enrolação, é o XPML11. É um fundo do tipo tijolo, é um fundo gigante. Tem uma gestão da XP que é excelente. Os shoppings agora, com a queda da Selic, tendem a se valorizar. O consumo, o crédito cai. E os shoppings vão voltar. Vão continuar enchendo. Shopping é shopping. Tem prazo de alimentação. Tem alimentação, tem cinema. Tem tudo lá no shopping. Tem tudo, Renan. Tem de tudo nos shoppings. Diversão do Brasil é domingão, shopping, sorvete. Passear, levar a família, tal. Comprar ali, comprar aqui. Uma prazo de alimentação, uma cidemia. Sempre tem. Eu sou uma pessoa, gente, que eu só vou no shopping direto onde eu vou comprar. Eu sou uma pessoa que compra uma vez por ano. E eu já vou nas lojas certas. Que é já pra nem me embananar, entendeu, Renan? Não gosto, já sou sócia do shopping. Não fico gastando. E você, faça o mesmo. Aliás, mulheres, dos meus queridos homens que estão aqui. Por favor, eu vejo os homens falarem que vocês estão gastando muito. Eu vou puxar a orelha de vocês. Parem de gastar o dinheiro dos maridos aí só em shopping. Eu tenho que defender também os homens. Tá certo, pessoal? Temos que defender também. Vocês estão gastando demais. Então, vamos lá primeiro pro XPML11, que deve aí, né? Vai a economia aquecendo, ele se valoriza. Vamos dar uma olhadinha nos dados. Olha lá, investidor 10. Vemos aí a cotação, R$108,36. Isso é na data de hoje, tá, pessoal? Dividend Yield aí, pago nos últimos 12 meses, 8,99%. PVP mostrando desconto. Ou seja, o P sobre VP, né? O preço da cota pelo valor todo que o fundo tem, 0,97%. A liquidez diária excelente, acima de 1 milhão, 15,40 milhões. Ou seja, é um fundo que tem gente comprando e vendendo cota todo dia. E a valorização, 15,27%. Descendo aqui, vendo alguns dados importantes, tá? Olha lá, a vacância, quanto tá vago? Pra mim, super tranquilo. 4,30%. Tem um valor de patrimônio grande, que é importante também, 3,46 bilhões. Ô louca, dinheiro pra caramba. Tem aqui um último rendimento que foi pago, 0,85. Tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, tá legal, pessoal? E se você olhar, o Renanzinho vai manter pra gente na tela, O XPML11 nos dividendos, olha lá o atual, 8,99%. E o médio em 5 anos, 7,09% nos últimos 5 anos, tá certo? Olha a lista de imóveis, mantém, a gente vê o quê? São bons shoppings, são shoppings que estão em capitais, olha como tá colorido, diversificado, né? São Paulo tem 7, Rio tem 3, Bahia 2, Amazonas, Minas, Pará, Rio Grande do Norte, tem um, a gente vê aqui os imóveis, eu sempre falo, shopping Cidade Jardim, que é aquele shopping que tem sempre alguém rico ali comprando, né? Tem o Bela Vista Shopping, tem o Shopping Santana Parque, tem o Fashion Outlet Catarina, que também tá sempre cheio. Então, veja, volta pra cá pra te explicar. O que que é importante quando você vai ver um fundo de tijolo, na minha opinião? Primeiro, põe aí, Renanzinho, embaixo, a gestão. Quem que tá por trás daquele fundo? O que que a pessoa tá fazendo? Porque tem alguém cuidando do teu dinheiro. Então, você tem que saber. Segundo ponto, multimóvel. Ou seja, não dá pra ter só um imóvel. É ruim. Se um quilinho não sai, como é que fica? Fica vago? Então, multimóvel. Terceiro ponto é a localização. Shoppings estão bem localizados? São shoppings frequentados? São shoppings que têm boas lojas? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é justamente, paga dividendo? Aqueles shoppings, eles são bons, eles estão pagando, né? Os cotistas, aí, ah, caramba, 2020 não pagou. Pessoal, passou a pandemia, infelizmente. Mas os shoppings vão continuar aí o XPML11 mostrando que é um bom fundo. Na minha opinião, não é recomendação de compra. Tá certo, pessoal? Não é pra você sair daqui, ah, vou sair comprando tudo. Não faça isso. Saiba, estrategiar a tua carteira. Tá legal? O segundo fundo que a gente vai falar aqui é um fundo que caiu bastante, porém, é um fundo que tem muito cotista, que é o IRDM11, esse fundo, que é um fundo de papel. Tá legal? A gente sofreu, teve, né, fundos que sofreram com dívidas dos CRIs. Ou seja, tem dívidas imobiliárias, teve, né, empresas que não pagaram, ficaram inadimplentes e a gente viu fundos imobiliários caindo. Os fundos de papel HCTR, o DEVA11, o TORD, que é de desenvolvimento, também caiu. E não foi diferente com o Iridium. Mas é um fundo que vem se recuperando, é uma oportunidade para longo prazo. Não é que amanhã a Carol vai estar voando. Tem que prestar atenção nisso. Por quê? Carol, confio no fundo. Acho que o fundo, sim, tem uma maneira, uma estratégia, vai se recuperar. Ok. É o que o mercado, os analistas estão falando. Tá legal? Vamos lá? Vê aqui os dados. Rinozinho, põe na tela. Iridium, que é o IRDM11, a cotação R$78,16, pagou ali um dividend yield, é um fundo mais arriscado. Tem que olhar com calma aqui. Nos últimos 12 meses, 13,02%. PVP mostrando desconto de 10%, tá em 0,90%. Liquidez diária, 5,20 milhões. E caiu aí nos últimos 12 meses, 12,38%. E aí a gente vê aqui alguns dados importantes. É um fundo do tipo papel. É um fundo que tem uma taxa de 0,17% ao ano. Pagou o último rendimento de 0,80%. E tem aqui um patrimônio grande de 3,17 bilhões. Rinozinho vai manter pra nós aqui a tela. Olha lá. O dividendo de atual, 13,02%. E o médio em 5 anos, 13,45%. Volta pra cá. Fundos que são mais arriscados, tá certo? São fundos que a gente avalia e já tá pronto e pronta, opa, na carteira. Eu já sei que ele é mais arriscado, paga mais, mas tem mais risco. Tem que deixar claro isso aqui. Tá legal, pessoal? Pra que você não faça, de repente, teve gente que colocou tudo em fundo de papel que tava pagando bem. Aí acontece um problema, não tem outros fundos na carteira. Tá legal? Então, é importante que a gente fale isso e fixe aqui pra você. Tá certo, meu amor? Não é só olhar o dividendo. Tem outros pontos, tem fatos relevantes que tem que olhar. Agora, é por isso que eu quero te ajudar. Porque eu sei que é uma dúvida dos iniciantes. Os iniciantes, muitas vezes, ou até mesmo os investidores, têm dificuldade de analisar o que um fundo imobiliário tem. O que é importante saber. E aí, eu e o André decidimos fazer aulas gratuitas. As aulas online gratuitas, dia 8 e 9 de novembro. Às 20 horas. 8 e 9 de novembro, mapa dos investimentos. Às 8 horas, é online, é gratuito. Você faz da sua casa, chama a família, chama os amigos e assiste. Nós vamos deixar aqui, tá aqui na descrição, o link pra você já ir lá e se inscrever e garantir sua vaga. Carol, meu Deus, eu não vou aprender. Vai. Carol, eu tô começando o zero. Também vai. Porque é pra você também, tá bom? E com pouco dinheiro, a gente vai mostrar ali com a grana, como é que você faz pra investir na prática, sem muito mimimi, sem muita enrolação, que é pra você aprender a investir e começar já por seus pés aí, se motivar e continuar. Tá certo, meus amores? E vai valer muito a pena. Tá aqui na descrição. O terceiro fundo que nós trouxemos é o TRXF11. Esse fundo é um fundo com diversos tipos de imóveis, tá gente? É um fundo que tem aí um dos maiores valores patrimoniais do IFIX. Ele que é bem focado no setor aí varejo, tá legal? Vamos falar aqui alguns dados e tende a se favorecer com a queda da SELIC. O varejo costuma, vai melhor e consegue desafogar. Olha lá a cotação no investidor 10, 107,89. A gente vê aqui o dividendo de pago, 9,94%. O P sobre VP, 1,05. Não é um fundo que tá com desconto, tá gente? É um fundo que tá ali num preço um pouquinho mais alto. Liquidez diária, 7,30 milhões. Boa liquidez. E a valorização dos últimos 12 meses, 9,60 milhões. E aí, a gente vê alguns dados importantes. Ele é um fundo do tipo tijolo. Ele tem aqui uma taxa de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido, né? O tipo de gestão é ativa, que é muito bom. Tem um valor patrimonial de 1,37 bilhão. E pagou também o último rendimento de 0,90. Se a gente acompanha aqui na tela o dividendo, né? O atual, como falamos, 9,94%. E o médio, em cinco anos, 9,78%. E olha lá, lista de imóveis. Ele é um fundo do tipo tijolo. Veja, bem diversificado. Ele tem bastante imóvel. 23 em São Paulo. Ali Goiás, 5. Rio de Janeiro, 4. Aí a gente vê Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, 2. E Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraíba e Sergipe, tem 1. Lembra o que eu falei? Olha lá, ele é bem focado no varejo. Então, tem extra Praia Grande. Olha lá! Olha aí, ó! É, Renanzinho! É o lugar do mundo. O Renanzinho mora na Praia Grande. Eu sou o diretor desse fundo. Você vai no extra, Renan? Eu vou no pão de açúcar. Que? Eu vou no pão de açúcar. Que que é isso? Eu vou começar no extra só pra eu entrar no fundo. Isso, vai no extra porque eu invisto nesse fundo, inclusive. Verdade! Loja extra ali no Recife. Olha lá, né? Rio de Janeiro tem no Rio das Oças. A gente vê aqui, ó! Loja pão de açúcar. Aí, ó! No estado do Piauí tem açaí, Bauru, Ceará, Campina Grande. Então, quer dizer, é um fundo que ele tá bem diversificado os imóveis. E tá nas capitais. É um fundo com 23 imóveis só em São Paulo. Então, bem diversificado. E agora, vamos pro nosso próximo fundo imobiliário. Esse fundo, pra mim, é um fundo muito bom. Que é o XP LG11. Tá legal? É um fundo do tipo que investe no setor galpão logístico. É um fundo que tem a gestão muito boa, a gestão da XP. E aí, quando a gente vê os números que são importantes. Coloca pra mim aqui no investidor 10. A cotação hoje R$108,51. A gente vê aqui o dividendo de entrega nos 12 meses 8,35%. PVP mostrando pouco desconto. Ainda 0,98. Abaixo de 1. A liquidez diária 3,50 milhões. E a valorização nos últimos 12 meses subindo. 7,76%. Vendo alguns dados, como eu falei. Segmento logístico, indústria galpões. Tá uma vacância aqui, pra mim, super aceitável. 2,30%. Tem um patrimônio de 3 bilhões. E ele pagou também o último rendimento. 0,78. Se a gente acompanhar aqui os dividendos. Olha lá. A gente vê o atual, aqui na barra. 8,35%. E o médio em 5 anos. 7,49%. E como eu sempre falo. Quero dar uma olhada nos imóveis dele. Olha lá. A gente vê aqui. E bem diversificado. Boas regiões. 6 ativos em São Paulo. 4 em Pernambuco. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Rio de Janeiro e Minas. Um ativo. A maioria em São Paulo. Onde a economia acontece muito bem. E o último fundo sem enrolação. É ele. É o KNR11. É um fundo do tipo híbrido. Investe 50% em galpão. 50% em laje. Ele é bem no meio ali. E é um fundo que oscila menos. É um grupo que faz a gestão. É o grupo Kineia. Que é muito conhecido. Então a gente vê aqui dados. Indicadores do KNR11. A cotação hoje. 159,81. A gente vê aqui. 7,47. Divido em dia de pago. Nos últimos 12 meses. O PVP justo. Está em 1. Liquidez diária. 3,70 milhões. E a valorização nos últimos 12 meses. Subindo. 16,68%. Se a gente for ver aqui alguns dados. Como eu falei. Gestão Kineia. Que é muito boa. Taxa de administração. 1,25% ao ano. Ele tem 3,85 bilhões. De valor patrimonial. A vacância. O quanto está vago. Aceitável. 3,22%. E o último rendimento. Pagou também num. Vamos dar uma olhada. KNRI. Está aí na tela. Os dividendos. A gente vê a barrinha. Olha lá. Paga. Constante ali. Para os cotistas. Nós no caso. Muitos. Dividende de atual. 7,47%. E o médio. Em 5 anos. 7,59%. Agora volta para cá. Você. Investe em um desses fundos. Que a gente trouxe aqui. Você está de olho. Comenta aqui embaixo. Você já percebeu. Que são fundos falados pelos analistas. Não é recomendação. Está legal pessoal. Que podem explodir em 2024. Você investe. Carol. Eu invisto no KNRI11. Já comenta aqui embaixo. Carol. Eu invisto no XPML11. Comenta aqui embaixo com a gente. Está legal meu amor? E. Eu trouxe um bônus. Uma surpresa para vocês. Um relatório na faixa. Gratuito. Três fundos imobiliários que tendem a se valorizar. Subir com a queda da SELIC. Daqueles três fundos. Eu tenho dois. Eu já li esse relatório. Completar assim na faixa. Está certo meu amor? Não custa nada. Vai lá. Clica aqui. Também está na descrição. O link já clica. E vai conferir esse relatório. Tem que estudar. As oportunidades tem. E tem oportunidade na mesa. Mas precisa estudar. Está certo meus amores? Um beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Quem investe o futuro. Agradece. Até o próximo vídeo.